É só isso? Não, não é pra ser O demônio! O demônio! Porque tinha muita sombra na Grécia Porque lá tinha um tendão de Aquiles Nossa senhora O TC não pode rir dois Se essa cadeira aqui fosse a Ivete Sangalo Não conseguia Olha aqui, Ivete Sangalo Mano! Me liberta Mano! Mano! Qual o primeiro bota de rádio? Jovens! Ouvinte? Esses Castros Brothers O porco pois é o bem contente